Muito bem-vindos a mais um Vai e Volta, só que hoje um Vai e Volta nesse chão, um chão de zebra. Mas temos um problema, eu me esqueci de tomar banho pra jogar essa corrida. Papi gosta de... Não, o Papi gosta de... o quê? Que pancada, bebê! Mas fiquem tranquilos porque não é só de sujeira que vive o homem, o homem também vive de mitada. Esquivei de dois, vem. Nossa, mano, que jogada! Eu fiz isso pra esquivar de dois bicudos. Olha, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Esse vídeo promete, então já deixa o like aí, pessoal, pra me ajudar, porque vai ser um Vai e Volta no chão de zebra. E olha, rolou de tudo, pessoal, tudo mesmo. Fiquem ligados aí, assista do início ao fim, deixa o like e o show vai começar. Zebritinha? É isso que fala no título? Oxi! É... Zebritiona. As ideias... Família, Vai e Volta no vídeo de hoje. E olha, a gente vai escorregar. Hoje vai ser, galera, o Vai e Volta. Pô, para de me bater, mano. Gostam de me dar porrada. Olha isso aqui, galera. O Vai e Volta em cima de zebra. E isso daqui sim que é uma zebra de qualidade. Diz a lenda que toda vez que a gente anda em zebra, a gente pega mais velocidade. Ai, papai. Ô, papai. Não vamos ser sujos, não, tropa. Nada de sujeira hoje, viu? Nada de sujeira hoje, não, viu, família? Nossa, vou ter que até resetar aqui. Nossa. Olha os busão aqui, galera. E olha só, detalhe. Tem 22 players. 22. Ô, ô. Ô, o maluco jogou para o meu lado. Só tem sujo, imundo. É, calma aí, galera. A corrida nem começou ainda, um minuto. Ah, eu quero vir jogar o caminhão dele para cima do meu, velho. Poucas ideias aí, mano. Fica na tua aí, meu parça. Ai, 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 ai. Ai, olha a zebrinha. Ó a zebrinha. Ó, 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 ó o papi, ó o papi. Mano, rampei bonito ali, viu? Daquela rampadinha nice. É que zebra aqui o negócio fica tenso, hein, capitão. Hein, meu capitão? Haha. Olha. Ah, não consegui. Mas aqui vai dar, boa. Hein, meu capitão? Hã? 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 Hã, meu campeão? Haha. O papi aqui é o rei da... Olha. Olha. É o rei, mano, do rampudo. Olha o rampudinho ali, ó. Sacana. Vamos lá, galera, porque hoje... Foca ali, ó. Hoje eu vou ganhar. Não é mesmo, produção? Ó, só dribla, só dribla. Eu tenho que ver onde que tá os rampudos aqui, galera. Onde que tá os rampudos eu vou passar, ó. Zebrinha, ó. Dá pra ouvir o barulhinho, né? Da pista. Diz a lenda que aumenta muito a velocidade. Não sei se é verdade, viu, galera. Olha, galera suja aí, ó. Olha! Olha, meu Deus do céu. Passa no meio aqui, ó. Uh! Passei no meio. Boa, tô em segundinho já. Boa! Vamos ver se com o tanque de guerra, que é um carro que não aparece tanto aqui nos vai e voltas. Vamos ver se a gente consegue... É... Destruir alguém, né? Tipo assim, ó. 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 Olha. Nossa senhora. Nossa senhora. Hulk esmaga! Vem que eu vou te esmagar. Vem, vem, vem. Joguei três na água. Opa, bebê. Calma, bebezada. Não, aqueles três que eu joguei ali foi maravilhoso. Espero que ele saiba nadar, né? Cara do céu, mano. Ai, cara. O maluco ali, mano. Ficou em choque, mano, quando me viu. Não, não deve ter entendido nada, né? Com certeza não entendeu nada, mano. É o famoso vai e volta que se não nadar, não joga. Opa! Se não nadar... Calma, calabreso. Calma! Vocês estão muitos... Vocês estão muito doidos. Calma aí, seus calabreso. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, ó. Ó. Olha, passou tinta, velho. Tinta. Tinta, bebê. O papo tá ganhando, hein? E olha que eu não tô sendo sujo hoje, tá, mano? Não tô. Hoje... Cara, hoje eu tô sendo bem de boinha, assim, velho. Já fui mais. É mentira. Vem, papai. Ó. Mano, eu não tô... Eu não tô muito avançado, não, viu? Pô, legal esse chão aqui de zebra. God, 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 God. God, 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 God. Foi uma mitada ou não foi? Foi, né? Foi uma mitada. O papi gosta de... Cara do céu! Que pancada! Não, o papi gosta de o quê? Que pancada, bebê! Ó. Vai nadar, vai. Cara do céu! Ai, cara do céu, mano! Vai pra lá, vai. Não, tá rolando umas cenas lindas aqui, viu, galera? Lindas. Ó lá, ó. Olha. A motinha do cara aqui foi de arrasta, viu? Ó. Caraca. Nossa, mas eu aqui ia rolar uma mitada, mano. Já tava prestes já pra mitar. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Aqui vem de dois. Vem. Nossa! Mano, que jogada! Eu fiz isso pra esquivar de dois bicudo. E aí? A jogada foi aprovada ou reprovada? Comenta aí, vai. Nossa, esquivei bonito, hein? Vem. Nossa senhora. Ô, mas tá difícil da gente pegar o rampudo aqui e jogar a galera pro alto. Nossa senhora. Cara, esse cara ali tá um saco de porrada. É que a gente vai e volta com o rampudo. Isso que é bizarro. Não teve checkpoint da transformação aqui dessa vez. A gente vai e volta com o rampudo. Foi! Vai, não vi. Olha lá onde que ele foi. Caraca, mano. Eu tô fazendo as maiores rampadas do planeta Terra. Nossa. Ô, na boa, galera. O papo de vocês aqui tá rampando, velho. Rampando tudo. Ih, já vamos esquivar aqui porque eu não quero ser rampado, velho. Olê. Nossa senhora. Que esquiva. Mano, na boa. Que esquiva braba que eu mandei. Esse vai e volta tá muito brabo, mano. Eu tenho que ganhar. Tenho, 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 tenho que ganhar. Foi sujo. Dei mitada. Dei esquivas. Agora só falta o papo e ganhar. Temos aqui de boinha em quarto. O problema é que essa moto vai dar um spinote, velho. Olha. Essa moto, ela, é, é. Essa moto ali na zebra, ela dá um spinote nervoso. Tamo de limusine, tropa. Ó o cara aqui, ó. Vai pra lá, meu filho. Você vai perder. Vamos, galera. Vamos, 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 vamos. Eu tô em terceiro, mano. Agora é a final da Copa do Mundo, cara. Aqui é a final da Libertadores, mano. Não aparece o caminhão, não. Vai. Aqui é a final da Copa do Mundo, moleque. É pique isso, velho. Vai, mas a gente continua dando aquela sujeira, né? Vai. Volta. O papel hoje tá sendo sujo, mano. Hoje tá sendo um imundo. Não, vai pra lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Hoje tá sendo um imundício. Olha a briga aqui, ó. Nossa, eu levantei a galera, hein. Esse aqui também, ó. Vai. Não. Ai, meu Deus do céu. Hoje não tô falando 10 reais, mano. 10 reais no meio do mundo. Vem, 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 vem. Hoje tô sendo o cara mais sujo que vocês vão ver, mano. Sujo? Sujeira? Sujeira. Hoje não tomei banho, galera, nessa corrida aqui. Hoje não tomei banho, não. Vambora, vambora. Deixa eu dar aquela aquecidinha, né, meus guri? Ai, vai me lascar no meio. Lascou. Lascou, mano, é. Tomei. Agora eu tomei. Lascou. Ai, 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 ai. Só vi a ponta do bicudo. Lá ele, mano. Vai, 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 vai. Olha. O primeiro colocado tá com esse carro, galera. Vocês têm noção disso? Que o primeiro colocado tá com esse carro, velho. Ele tá com esse, com essa nave, mano. Pô, larga esse bicudo aí, mano. O cara já chegou o bicão atrás, assim. Achando o que, rapaz? Já destruí ele. Eu consegui jogar ele, galera, pra fora da pista. Eu joguei ele na água. Nossa, muito bom, muito bom mesmo. Não vem pra cá, não, o rampo. Eu vou te estourar no meio. Ai, mano. Os caras vêm na boquinha. E esse carro aqui é bem difícil de fazer curva com ele, viu? É difícil de fazer curva com ele, galera. Então, tem que ficar bem na manha, bem tranquilo. Bem tranquilo com ele. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos lá, pessoal. Que faltam, ó, quatro checkpoints. Olha ali embaixo. Quatro checkpoints. E eu ainda tenho chance, galera, de vencer. Você tem noção disso? Que eu tenho chance de ganhar a corrida. Gol, 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 gol. Se liga. Olha isso, galera. Agora o negócio vai esquentar. É... O primeiro colocado, gente, tá com esse ônibus. Ali, ó, aquele ônibus ali é o um. Esse ali é o dois. E eu sou o três. Boa, desvirou. Já tô em segundo. Esse dali é o número um. Deixa aí, boy. Deixa aí, boyzinho. Deixa aí, papai. Eu vou... Ai, passou só a pontinha, cara. Nossa! Que jogada que foi essa, galera? Espero que tenha um nitro aqui, né? Porque senão eu tô lá lascado. Com certeza o... O Bicudo vai me rampar. Vai. Vai, filhão! Nossa! Me salvou! Quem que é o nick dele? É o Passa do... É o Bruno. O Bruno me salvou? Caraca, mano! O inscrito me salvou, velho! Mentira! Quem que é o Bruno? O Bruno me salvou. Caraca! Salve, salve, salve! Caraca, mané! Eu, 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 eu... Eu... Cara, eu... Cara, ficou... Fiquei gago, cara. Fiquei gago, fiquei gago. Vai, acelera aqui. Ai! Agora a minha moto vai bugar. Quer ver? Eu fui bem aqui nessa linha antes. Ah, mano, vai te lascar, cara! Eu vou perder a corrida, mano! Ah, tô em segundo agora nessa caramba! Vem. É o primeiro colocado ali, ó. É o primeiro colocado, galera. É ele. Não, cara, deixa eu passar, velho. Ai, caramba! Vai! Nossa, foi eu e ele, ó, pra bala. Reseta. Meu Deus do céu! Que final da Libertadores da Copa do Mundo. Ah, em quarto já, mané? Cara, tava eu e ele em segundo. Mentira! Mentira, velho! Ah, mano, mentira, velho! Vem, 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 vem! Filha da mãe, cara! Vai, vamos zerar. Arrocha nisso daí, vai! Não, o biquinho ali, não! Cara, nem acredito, mano! Eu tava na linha de chegada, mas vou chegar em terceiro... Ah, velho! Que... Tá. Tá, mano, eu fiquei feliz. Mano, na boa. Terceira posição. Depois de ter sido tão sujo. É. Eu acho que valeu a pena. O que vocês acham? Mano, velho! Que saco, velho! Mas, galera, foi uma corrida maravilhosa. Teve de tudo. Inscrito me salvou. Fiz mitada. Fui sujo. E mesmo assim, eu pódiozinho. Ah! Bom demais, né? Então, querer mais vídeos como esse, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Galera, que tem vídeo todo dia aqui no canal. Comenta também qual que foi a cena mais épica. E não sai do vídeo sem deixar o like aí, tá bom? A gente se vê na próxima. Um abração aqui do Lipão. Um beijão pra vocês. E... Tchau, tchau! É nóis! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.